olá pessoal tudo bem que é ricardo do canal cozinhota pessoal e como prometi pessoal e mostrar o resultado da terminação das plantas tem um problema que está chovendo bastante e não tive um bom resultado não desde de abril que chove aqui em alagoas e está impossível a gente fazer produção de muda no quintal ali é chovendo direto chovendo de dia e noite mas eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar a vocês como ficou o resultado da germinação de semente de jabuticaba está aqui eu pus cinco sementes nasceram dois jabuticaba aqui das cinco sementes que eu pus nasceram apenas duas mas está de bom tamanho apesar que não está fazendo o sol né tá de bom tamanho lembrando pessoal que a aquele outro espécie de jabuticaba que eu mostrei aí no outro canal que eu tenho não sei só coisa aqui no cozinhoto acho que eu devo ter posto é é de a frente destaquia isso aqui foi feita através de sementes com cinco sementes que eu pus certo isso é o resultado pessoal a destaca fica mais complicado de fazer mas eu consegui eu consegui fazer a a a muda através destaca com o enraizador de feijão no começo eu tava levando pau aí mas depois de uns 8 9 10 que eu fiz aí o último que deu agora eu vi ouvir um tutorial aí num aliás um tutorial não eu vi um site antigo no site de 2012 eu vi no google um uma dica bacana aí eu fiz e deu certo pela primeira vez deu certo eu vi várias dicas aí na internet não deu certo não eu vou postar esse esse eu vou fazer um tutorial com ensinando a fazer essa estaca aqui no cozinhota que eu achei interessante e eu testei e deu certo não fiz porque também devido a chuva também porque tá ruim certo tá funcionando por isso eu tô fazendo aqui tô fazendo até de casa aqui esse vídeo porque lá fora tá uma batendo uma chuva e aqui tá o resultado da maneira não foram aqueles acelerimentos de mãe que eu plantei vocês viram no o 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 a manga da semente e nasceram três espécies aqui eu já tirei dois e no caso que tava no vaso menor coisa isso aqui uma de um eu deixei isso aqui que está menorzinho já está maior e aqui pessoal vou mostrar uma coisa para vocês aqui ó a semente de jambo que eu fiz para germinar estão todos aqui um dois três três espécies de jambo aqui tem um pitomba que não conhece pitomba também eu consegui germinar semente da pitomba o pus de uso uma morreu mas nasceu uma aqui depois vou tirar essa outra que está seca aqui é a pinha pessoal não conhece pinha aqui eu pus para germinar ela tá meio doentinha aqui um fungozinho eu vou eu tô pondo vinagre vinagre branco de álcool para matar esse fundo aqui já matou bastante tava até tava até pior ela tava um pouquinho marcado ela no quintal outros para dentro de casa porque o tempo tá tá chuvoso demais tá e aí é propício para desses fungos nas plantas as folhas que matam o pé de manga não tanto né e o do jambo é mais resistente uma raspinha se você observar aqui tá o fundo também eu tô pondo eu tô pondo o vinagre que se você quiser pôr na sua casa aí é bacana o vinagre ou então você pega o fumo fumo de corda se você tiver aí pode pega o fumo um sabão sabão de barro pode pôr na água destilado de molho de um dia para o outro depois vai pulverizar as folhas que mata certo pessoal aqui tem um eu acho que a minha filha botou aqui umas sementes de mamão aqui nasceram umas mudinhas de mamão aqui no meu eu pegando carona aqui com o pé de de maga que eu vou arrancar daqui a pouco fazer uma limpeza aqui não tá nascendo até um pezinho de pimenta aqui não sei quem quem jogou sementa aqui de pimenta para nascer os presentes de pimenta vou deixar aqui que você depois faça o transplante o resultado né pode comprar semente lá no mercado livre aí da sua cidade um litro de jabuticaba não sei aqui em alagoza eu compro em média por cinco reais um litro aqui é vendido por litro não é por quilo aí na sua cidade você como tá você pode fazer o plantio pode pôr lá normalmente estourou aquele a a fruta pega aquela por semente você pode tirar a poupa ou pôr com a poupa também eu gosto de tirar para fazer uma limpeza mas você pôr com a poupa não tem problema não só é fácil não tem bicho de sete cabeças não agora aconselhado para você não germinar ela me chuvoso porque eu tive uma dificuldade de dar nada aqui para germinar né bom só era isso aí se você gostou deus te o seu like aí se que você nosso canal cozinha horta é em breve tem novidades aí o porque tá chovendo bastante deixar a chuva passar e a gente vai vir com cara pesada muita muita coisa bacana muita árvore frutífera aí para que dá uma ensinada você a plantar no seu jardim no seu quintal tá no seu sítio também né certo pessoal muito obrigado e até a próxima a próxima